A CIDADE NO BRASIL Vesti uma camisa que tinha um buraco no coração Achei-a adequada ao meu tamanho Quando entrei no café, toda a gente olhou Vim para casa e despia Fiquei com o buraco nas mãos Vesti uma outra que era bordada a ponto de cruz nos punos Com a cruz vermelha Nesse dia, só o embregado de mesa É que reparou que eu estava em prisão preventiva Quando o sangue se misturou na chávena Com vergonha Bebi-o Sobre o mal Escrevi então no guardanapo de papel Errado Levantei-me Deixei o dinheiro exato na mesa Fui a correr para casa E escondi-me no armário A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.